Bom dia! De onde, Miami, Dubai, Hong Kong? De onde eu tô, Betinha? A Betinha falou que não vai falar, deixa no suspense. Por enquanto, né? Porque daqui a pouco a gente vai começar a mostrar. Gente, desculpa a hora aí no Brasil, porque eu tô numa coisa de fuso entre o lugar que eu estou, o Brasil e a Europa. Não estou na Europa. A Betinha falou Dubai, não é Europa. Bom, para de falar. Vamos falar. Já vou falar do irmão da Virgínia. Já vou. Pera um pouquinho. Antes eu quero dizer pra vocês uma coisa. A semana começa muito bem por aqui, sabe por quê? Porque a Finlândia, a partir de amanhã, sim, fará parte da OTAN. Isso quer dizer o quê? A Betinha falou salve-se quem puder, que o filho da putinão vai gostar. Já sabemos, né? Já. Bom, gente, é o seguinte. Sabe aquela área brasileira que eu falei a semana passada? Que caiu, pulou do prédio na Argentina? Pois bem, agora as amigas estão dizendo que ela gritou por socorro. E que pode não ter sido... Gê, mas me escuta. Quem é que vai pra uma festa, não é? Pular de uma janela pra tirar a própria vida? Não. Menos. Alguém tinha alguma dúvida que isso daí realmente tem uma história mal contada desse cara que fazia essas festas? E que ela tava cheia de mordidas no corpo? Pulou. Diz que ela era, inclusive, bebia pouco. A Betinha falou, mas se bebia pouco, então não tem nem como alegar que a pessoa tava, né? Fora... Não, gente, aí tem uma coisa que precisa ser investigado. Porque é mais uma brasileira vítima dessas festinhas que a gente sabe que não anda rolando muito bem por aí, tá? Agora, os pais do menino que matou, daquela chacina, que matou a professora na escola em São Paulo, foram alertados que o filho tava com esse tipo de comportamento, que o filho tinha feito alusão a alguma coisa desse tipo, e não fizeram nada. Isso eu acho gravíssimo. Por quê? Tudo bem, gente, até então, vai dizer que eles não sabem que tudo isso tá rolando no mundo todo, Estados Unidos, Europa, todo lugar tem um atentado. Sabem, não sabem? Sabe, se eles sabem, eu acho que a obrigação dos pais... Qual que é, Betinha? Ela falou, no mínimo, é encaminhar pro psicólogo e ficar de olho. Ou vai esperar acontecer como esperaram. O quê? A gente já falou, mas então eles vão responder por isso também, não vão? Não sei, mas eu quero dizer uma coisa. Pais, fiquem alertas. Ao menor sinal de dúvida, duvide. Duvide, por quê? Esse negócio de, ai, com meu filho, não sei, sabe por quê? Porque todos os psicopatas, todos os serial killers, todos os irararararararam, tem pai e mãe, sabiam? O Betinha falou, é, não é de chocadeira. Então a gente nunca sabe. Infelizmente é uma verdade. Ponto. Por falar não é uma verdade, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já vou falar do irmão da Virginia, Betinha. Calma! Você tá muito ansiosa, Betinha por aí já quer saber. Porque como é que o homem foi? Traia a mulher assim. Calma. Bom, a Denise Rocha, que é ex-fazenda, é aquela moça lá que teve aquele escândalo, lembrou muito tempo. Diz que agora ela fatura uma grana ensinando homens fiéis a se defenderem das mulheres. A minha tia falou, gente, mas ela vai ganhar trilhões. Mas ela vai ganhar trilhões, justamente por falar do irmão da Virginia, ela vai ganhar trilhões. Quanto ela cobra? Você cobra mais de cem mil. Quanto você cobraria, minha tia? Minha tia falou que tá fazendo a promoção. Porque já que o mercado é farto, com a Betinha, ela falou com dezinho, ela já dá um conselho. Qual o conselho que você daria, Betinha? A Betinha falou, ai, não vou falar aqui, que não tão pagando, né? Quando pagar, ela fala. Eduardo Costa vai casar. Eduardo, um beijo, meu amor. Adoro Eduardo Costa, um cara dez. Vai casar com uma polastrela. E depois, quando ela se separou, teve aquele rolo todo e tal. Mas agora estão super bem. Os filhos moram com ela e com o Eduardo. Eduardo adora o menino. Eu só posso mandar tudo de bom pra vocês, pro casal. E é isso, gente. A vida é isso. Às vezes a gente casa uma vez, não dá certo. Casa do quê? A Betinha falou que já casou quinze e ainda não deu certo. Bom, mas com você quem é que vai dar certo, né? Ninguém. Bom, por falar em casou, e não casou, e descasou. Ai, onde eu tô? Tá tão calor, gente. Tô começando a derreter. Caramba, Betinha. A Betinha falou aqui, a gente tem que viver no ar condicionado, viu? Bom, uma mulher diz que tem dois maridos, a fofa, e que isso faz bem pra saúde mental dela. O quê? É. A Betinha falou, não, mas se ela tá, o quê? Que maridos são eles? Porque um a gente já não tá aguentando e fica doidinha. A mulher com dois faz bem pra saúde mental. A Betinha falou, o mundo tá realmente ponta cabeça. Porque uma mulher com dois maridos pra dar conta, a Betinha falou, só se ela tiver um terceiro e não liga pra nenhum dos dois. Por falar em não liga pra nenhum dos dois, a barba iraquiana fez quarenta e duas cirurgias e disse que agora já tá bem. O que você achou, Betinha? A Betinha falou, olha, tá sem advogada a Betinha hoje, porque não dá pra comentar, porque ela tá sem advogada. Por falar em que tá sem advogada, gente, esses homens não têm vergonha, não. Agora homem vai usar cropped, agora homem vai usar maquiagem, agora homem vai botar cílios, agora homem... O que que é isso, gente? A Betinha falou, mas que concorrência é essa com a gente? Quer dizer que agora você tá lá na tua casa, abre tua gaveta, cadê teu cropped? O boy pegou. Cadê teu make? O boy pegou. A Betinha falou, mas é boy mesmo? Ah, gente, homem usando coisa de mulher? Pelo amor de Deus, já temos tantos problemas. Por que que eles não vão, a Betinha falou, por que que os homens, em vez de usar coisas de mulher, não usam vergonha na cara, fidelidade, respeito? Isso sim que deviam usar. Homem usando, a Betinha falou, nada mais se tivesse um corpo bonito, que a maioria nem tem. A maioria quer as barrigas de cerveja, de cropped. A Betinha falou, em vez de, porque nem nós podemos usar cropped, porque nós não estamos com esse corpo, viu? Mas eu, olha, gente, brincadeira à parte, vou falar um negócio pra vocês. Ridículo, homem pintar unha, homem usar maquiagem, homem usar cropped, homem botar cílio. Ridículo, tá bom? Que eu acho que o homem deve se cuidar? Deve, passar hidratante, tá, tá, tá. Porque nós, mulheres, também não somos obrigadas a conviver com o BOF ali daquele estado, né? A Betinha falou, às vezes, nem banho toma no avião, nós tivemos que mudar de lugar, né, Betinha? Tanto que foi, era um mau cheiro, gente, depois eu conto pra vocês essa história. Gente, mau cheiro, eu tive que pedir pra tripulação, por favor, posso mudar de lugar? Olha, homem tem que tomar banho, lavar o cabelo, passar hidratante, passar desodorante, se malhar e tal. Agora, usar maquiagem, a Betinha falou, ai, gente, onde que nós vamos parar? Não sei, vamos falar do irmão da Virgínia. Marcia, o que você acha do irmão da Virgínia que tá traindo a mulher que tá grávida, nananina, nanai, que postaram o vídeo, não sei o que, não sei o que. Bom, primeiro é assim, irmão da Virgínia, então, uma referência, porque a Virgínia tem apenas a bagatela de 40 milhões de seguidores, e ele acaba virando referência, apesar da Virgínia ter absolutamente nada a ver com isso, inclusive a Virgínia é uma mulher casada, né, que não gostaria nada que acontecesse isso com ela. Então, vamos dividir, não tem nada a ver com a Virgínia, mas é uma referência, sim, porque a Virgínia é hoje uma das maiores, se não a maior influência do Brasil. Então, a Virgínia, a Betinha falou, a Virgínia não tem um minuto de sossego, é a base, é o irmão, é não sei o que. Bom, sabe o que eu acho dele? Eu acho dele, a mesma coisa que eu acho do Dani Alves, que tá lá na prisão, enquanto a mãe da Joana tava morrendo, ele tava na boate atacando mulher, tanto que tá lá na prisão. Eu acho do irmão da Virgínia, eu acho do Dani Alves, eu acho de toda essa homarada a mesma coisa. Gente, para de dar valor pra esses homens que não dão valor pras mulheres. Homem é que nem bolsa de luxo. Você quer ter? Quer. Você gostaria de ter? Sim. Você precisa ter? Não. Você vai morrer se não tiver? Não. Então, aquele negócio, tem, tá ali, tá tudo bem. Não dá mais valor do que isso, porque eles não dão valor nenhum pros relacionamentos, pras mulheres. Infelizmente, na grande maioria, na grande maioria, na grande maioria, temos uma laia de homens aí rodando no mercado que não vale o que, Betinho, o que come? Não. O café da manhã que toma. Então, o que eu acho? Ela se pronunciou e disse que vai se preservar, preservar o filho, porque ela tá vivendo o momento. Se o cara não respeita a mulher, quando ela está grávida, esperando o primeiro filho dele, o primeiro, imagine o que ele não fará depois. Se o cara não respeitou a mulher, quando a mãe dela estava morrendo, tava numa boate, agora tá preso por isso, imagine o que ele não é capaz. Gente, infelizmente, posso falar, Betinha? Eu já falo, fala. Olha, gente, não é bonito o que eu vou falar, mas eu sou obrigada a falar. Infelizmente, a maioria dos homens só tá pensando com aquela cabeça que não vale nada pra pensar. Então, nós, mulheres, temos que nos posicionar diferente. Para de dar valor pra homem que não dá valor pra mulher. Homem é igual bolsa. Quer ter? Tenha. Não tem? Dane-se. Não dá valor. Infelizmente. Bom dia. Tchau. Fui. Betinha, eu tô nervosa, hein? Tchau. 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 Obrigado.